O Salão do Livro do Piauí tem atraído uma multidão para a Universidade Federal do Piauí. As crianças são público à parte, descobrindo o prazer de ler e também de escrever. É difícil encontrar tanto ônibus assim na UFP, com estudantes chegando de vários bairros e também do interior. No meio dessa movimentação, conhecemos o Wallace, de seis anos de idade. Dá uma olhadinha na roupa do rapaz. Caprichou assim porque ele lançou um livro no Salipe, chamado O Beija-Flor, que perdeu a memória. Ele saiu para o jardim para beijar flores. Ele estava distraindo, olhando para uma onda, vendo a coreta. Ele foi para frente, bateu a cabeça numa árvore e desmaiou. O Wallace estuda no CEMEI Francisco de Assis, localizado na zona norte da capital. A professora estava toda orgulhosa. Isso para nós é muito gratificante, porque isso é um retorno de que eles realmente estão adorando, estão amando, estão adentrando nesse universo que é a leitura. Os organizadores esperam receber até domingo cerca de 200 mil pessoas na 16ª edição do Salão do Livro do Piauí, incluindo o público presente nos shows. Até agora, o evento é considerado um verdadeiro sucesso. Convidar toda a população, aqueles que já vieram, aqueles que ainda não vieram e quiserem desfrutar de muita cultura, entretenimento, podem vir ao Salão do Livro, porque Teresina, nesse momento, vira a capital do livro e da leitura. Alunos de escolas públicas receberam um chequinho de 15 reais para a aquisição de livros. O difícil era escolher no meio de tantas opções. Um chequinho de 15 reais pode parecer pouco, mas aí a gente dá uma voltinha no Salip e encontra um estante como esse, com livros a partir de 1,50. Aí, a criançada faz a festa. A gente aprende muito com o livro, a gente aprende a ler, a escrever, muitas coisas. Gosto muito de ler. Bom para os expositores que trabalham muito nesta edição. Tá loucura, já misturou livro de 2 reais com de 10, com de 15, com de 20. Mas aí, na hora, eles pegam, a gente fala, entendeu? E os valores, direitinho. Toda a programação do Salão do Livro do Piauí pode ser encontrada no site do evento, salip.com.br. E para finalizar, uma dica importante de um dos idealizadores do Salip, que deixa bem claro, quanto mais cedo o interesse pela leitura, melhor. Deixa a criança escolher o que ela quiser, deixa a criança brincar com o livro. Mas ela vai rasgar, a bola não fura, a pipa não rasga, o livro também se rasga. Mas que fique alguma coisa do livro na criança. E para finalizar, uma dica importante de um dos idealizadores do Salão do Livro 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 do Livro.